Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá querida, seja muito bem-vinda a mais um Espaço Feminino. Que prazer dividir mais essa tarde com você. E essa é mais uma tarde que fez o Senhor. Nos alegremos nele. Que bom saber que nós dividimos aí a tarde que você ligou sua TV. Parabéns, você fez a escolha certa. Você ligou na Rede Boas Novas há 24 anos transmitindo Jesus. 24 não, gente. 25 já. 25 já. Ó, transmitindo Jesus há 24 horas por dia. E aqui você pode ficar tranquilo se seu filho estiver brincando aí na sala. Se a família estiver toda reunida. Aqui você não vai ter pornografia. Aqui você não vai ter promiscuidade. Aqui você não vai ter violência. A Boas Novas é limpa. E nós temos prazer em propagar isso pra você transmitindo Jesus. E sabe quando a gente vai sair do ar? O dia é que a trombeta soar e Deus nos chamar pro céu. Enquanto isso, a gente vai estar aqui e você pode contar com a gente. Lembrando que o Espaço Feminino é feito pra você, mulher, que está em casa. Um programa, uma hora da nossa programação durante a semana inteira é só pra você, mulher. Detalhe que não tem o Espaço Masculino aqui, não. Você é tão especial pra Boas Novas e pra Deus que uma hora aí do meio da tarde no nosso melhor horário é só pra você. E pra continuar fazendo o Espaço Feminino com a sua cara, nós precisamos que você participe com a gente. Pra participar é muito fácil. Anota aí os nossos contatos, o nosso e-mail é espaçofeminino.boasnovas.tv O nosso site www.boasnovas.tv Se você preferir aí mandar sua sugestão pelo WhatsApp, nosso código é 21 981 51 0069 Código 21 981 51 0069 Você encontra Boas Novas em todas as plataformas digitais, bem como Facebook, Instagram. Temos um canal no YouTube, youtube.com barra Boas Novas Oficial. E lá você encontra toda a programação da Rede Boas Novas, bem como esse Espaço Feminino, daqui a pouquinho na íntegra. Então, daqui a pouco termina o Espaço Feminino, mas a gente se encontra lá pela internet e ali eu vou esperar a sua participação. E conversando hoje com a gente sobre ser exemplo para os filhos, eu tenho o Nabel Ribeiro, que é psicopedagoga. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Prazer estar aqui pra falar de um assunto tão importante e tão especial que faz a diferença na vida de uma família. Eu tenho certeza que tem muita família aí assistindo a gente e que tem essa dúvida, né? Eu acho que como todo mundo sempre diz, né? Não existe receita pra ser mãe, a gente não nasce pronto pra ser mãe e de uma hora pra outra a gente se vê com uma criança lá. E eu acho que essa é a maior preocupação de todos os pais, né, Nabel Ribeiro? Absolutamente. Também eu tenho aqui o Lindomar Alves, que é presbítero, seja bem-vindo. Prazer grande retornar a esta casa, Tereza. E esse tema é muito importante pra família, pra estrutura e pra um país, né? Criar os filhos dando um exemplo, seguindo com ele, é algo cada vez mais difícil fazer hoje. Com esse mundo corrido e a gente querendo fazer melhor pra família, acaba deixando os filhos, né, um pouco solto. E aí tem a consequência, né? Com certeza. Eu tenho certeza que vai ser muito gratificante. Vai ser bom como sempre é. Na cozinha, temos Caroline Alves, ela é chefe e vai nos ensinar a fazer sorvete cremoso de limão, seja bem-vinda. Obrigada, Tereza. Pelo jeito é bem simples aí, né? Não tem mistério pra qualquer pessoa fazer, não tem desculpa, três ingredientes e a gente faz um sorvete delicioso. Olha, lembrando aí, meio da tarde, já tá começando a bater a fome, três ingredientes, dá pra fazer ainda hoje, não dá não? Super fácil, eu acho tranquilo de fazer, hoje pra janta. Ai, adorei, hein? Olha aí, já vamos saber como ser exemplo, ainda tem a sobremesa pra janta, gente, perfeito. Não dá pra começar melhor. Se você se interessou por essa receita, fica ligado que daqui a pouquinho a gente vai aprender. E na música, Kelly Blima. Mas assim, aqui colocaram pra mim, né? É Lindo Mar, presbítero, mas tem mais um título aí, né? É esposo da Kelly. Seja bem-vinda de volta à nossa casa. Que alegria, Tereza. E mais uma vez, um programa super especial. Obrigado pelo convite, poder estar participando e cooperando com o tema que faz parte da nossa vida. É. Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar muitíssimo. E o legal, né? Que é espaço feminino, mas já que a gente tá falando de família, a gente tem uma família e também aquele ponto de vista masculino que vai dar o equilíbrio, aquele tempero especial, né, não? É verdade, com certeza. Como é que tá aí o ministério, Kelly? A gente sabe que família faz parte grande, mas não é o único ministério da Kelly, né? Começa lá em casa o ministério, mas o Senhor tem nos expandido aí ao longo desses 17 anos e a gente tem servido ao Senhor, à igreja do Senhor e aonde o Senhor tem nos enviado. É. Kelly também faz parte da história da Boas Novas, né? Tá sempre aqui com a gente. Muitos anos, graças a Deus. Que bom. Vamos ouvir então essa voz abençoada antes da gente começar o papo, lembrando mais uma vez hoje sobre ser exemplo para os filhos, mas antes a gente escuta a música sobre Tua Palavra da Kelly. Nos abençoe mais uma vez. Mais uma vez vou enfrentar o mar, levando as minhas mãos. as minhas redes e a esperança. Mas o tempo se passou, chegou a hora de voltar. Vou levar as minhas redes pra areia. Mas quando o mestre se aproximou E disse Pedro, eu vou usar o seu barco Pra ensinar a multidão Logo assim que terminou Jesus a Pedro ordenou Volte ao mar mais uma vez Por toda noite eu tentei Mas, Senhor, nada pesquei Sobre Tua palavra vou lançar Sobre Tua palavra Se prepare pra o que Deus irá fazer Acredite, Ele vai te surpreender Quando foi que tudo isso aconteceu Meu irmão, o Teu milagre Quem explica é Deus Pode chamar outros barcos Se não a rede vai se romper O Teu milagre será notícia Só recebe aquele que crê Mas quando o mestre se aproximou E disse Pedro, eu vou usar o seu barco Pra ensinar a multidão Logo assim que terminou Jesus a Pedro ordenou Volte ao mar mais uma vez Por toda noite eu tentei Mas, Senhor, nada pesquei Sobre Tua palavra vou lançar Sobre Tua palavra Se prepare pra o que Deus irá fazer Acredite, Ele vai te surpreender Como foi que tudo isso aconteceu Meu irmão, o Teu milagre Quem explica é Deus Pode chamar outros barcos Se não a rede vai se romper O Teu milagre será notícia Só recebe aquele que crê Se prepare pra o que Deus irá fazer Acredite, Ele vai te surpreender Como foi que tudo isso aconteceu Meu irmão, o Teu milagre Quem explica é Deus Pode chamar outros barcos Se não a rede vai se romper O Teu milagre será notícia Só recebe aquele que crê Estamos de volta com o Espaço Feminino Hoje falando sobre ser exemplo para os filhos E aí eu vou logo para o bate-papo Porque eu sei que vai ser bom E não vai dar tempo para o que quer Mas antes eu tenho que mandar um beijo para a minha filha Né, gente? Vamos falar de bate-papo para a filha Filha, você é tudo que a gente Mãe e mães agora Tudo que eu tenho na minha vida O melhor presente que Deus me deu E sempre que eu falo da minha filha Eu falo, se Deus me desse um papel em branco E dissesse desenha como é que tu quer Eu não acertava desenhar, Ruth Então, que presente que você é E claro, todos os meus esforços São para ser a melhor mãe E o melhor exemplo para você aí em casa Um grande beijo, filha Te amo Voltando para o papo hoje Sobre ser exemplo para os filhos Mais uma vez, se você ligou a sua TV agora Eu tenho aqui, agora já na intimidade A Anabel, o Lino Maia Kelly, gente Fazendo o papo sobre ser exemplo para os filhos A gente sabe que cada filho é um filho Cada criação é uma Mesmo saindo do mesmo pai, da mesma mãe A gente tentando dar o mesmo exemplo Cada um, por personalidades até, é diferente Então, como é que a gente consegue ser esse exemplo? Um desafio diário É um desafio porque, simplesmente, nós temos que ser verdadeiros O tempo inteiro Não adianta a gente querer transmitir algo que nós não somos Então, uma criança, um filho Ele vai espelhar e vai nos ter como ponto de referência Então, é mais fácil nós termos essa certeza De que nós estamos agindo corretamente Com caráter em tudo que nós vamos fazer Nas nossas atitudes Para que isso seja um exemplo E não é algo que nós vamos forçar Claro Não é algo que vai ser forçado Ou que vai ser inventado Nem é para ser, né? Nem é para ser Então, tem que ser algo que flua Nós temos que ver fluir Porque nós só podemos ensinar aquilo que nós vivemos A verdade é essa É, Lino Maia? Eu tenho três meninas E agora eu tenho um garotinho Que hoje é o aniversário dele O Tom Benjamin Também é amor da minha vida Da minha casa Ele faz quatro aninhos hoje Que lindo Imagina, criar três meninas Foi muito precioso para mim Mas eu sei que o exemplo maior foi da mãe Porque a mãe, uma, até já casou E tem uma netinha Que ele vai falar depois Se não, ele vai falar tudo E a netinha está lá em casa Uma coisa maravilhosa Então, o que acontece? O Tom Benjamin Eu me vejo nele Ele é fantástico Muito melhor do que eu E eu falo Gente, senhor, me ajuda Eu tenho que ser exemplo para ele E às vezes São detalhes tão pequenos Que a gente deixa despercebido Eu estava mexendo no carro lá Com maleta, com ferramentas Aí a criança veio Na mesma hora ele pegou A bolsinha dele de ferramentas De plástico Fui correndo Pai, pai E eu naquela pressa Para mexer Para a gente ir para a igreja E tal E aí eu falei Não, não, não Vai para lá Eu não sei o que Mas querendo mexer Rápido Porque com a criança Ele pergunta tudo toda hora Pai, isso aqui, isso aqui E você querendo mexer Isso aqui, isso aqui Ele com o martelinho dele Isso aqui Aí eu falei Meu Deus, olha eu Já dando o mau exemplo para o garoto O garoto querendo Aprender uma Brincar Para ele é uma brincadeira Mas eu impedindo ele Quer dizer Uma coisa que eu ia fazer em meia hora Eu fiz duas Mas fez com ele Foi a maior alegria Eu falei Hoje a criança está querendo ali Trabalhar Está brincando Está brincando Mas está trabalhando Amanhã Ele tem 16 anos Estou chamando ele para me ajudar Não vai Porque quando era pequenininho Eu não deixo Eu pensando Meu Deus A gente às vezes está ensinando a pessoa A fazer isso Para os pais E o seu filho está chegando E o seu filho está chegando perto de você E a prova Isso é legal Me colocou na prova Ainda mais Esse exemplo foi perfeito Porque a minha filha é menina Mas eu vejo muito desse exemplo em mim Porque ela me vê me maquiando Ela me vê fazendo a unha Ela me vê cozinhando E aí às vezes ela diz Mamãe eu posso me maquiar também Se maquiar Ela fala Eu posso se maquiar também mamãe Eu posso ajudar você na cozinha E às vezes a gente fica com medo Não, na cozinha não Por causa da faca Por causa disso, aquilo, outro Não Vai pintar Quatro, cinco anos Pintando a boca E depois eu falei Peraí Vai sim para a cozinha Não por feminismo Por nada Mas poxa Se eu não deixar a minha filha Gostar de fazer as coisas Que ela vê a mãe fazendo Que são coisas que mulher normalmente faz O que a minha filha vai gostar de fazer? Que exemplo que eu estou ensinando para a minha filha? É tipo aquele Faz o que eu digo E não faço o que eu faço Exatamente O que eu estou ensinando para a minha filha em casa? A máxima que me chama a atenção Aqui com o tema Me veio logo a cabeça É aquela máxima A palavra convence Mas o exemplo arrasta Perfeito A gente fala muita coisa Mas o que fica carimbado neles Tatuado neles É aquilo que a gente faz Continuamente dentro da nossa rotina A gente exige deles Muita coisa E às vezes que eles não tem maturidade Para poder Vamos dizer, fazer É processar Mas interessante que a convivência com um filho Ele já Como o Lindomar falou A gente se olha A gente vai se Na verdade A gente vai se conhecendo Porque antes a gente se achava de uma maneira Como mulher Como homem E agora como pai Como mãe Na convivência com esse filho A gente vai entender Olha, eu não sabia que eu era tão ríspido Eu não sabia que eu era tão grosso Ou grossa Eu não sabia que eu era tão ausente Eu não sabia que eu falava tão pouco Perfeito Porque às vezes um filho Uma filha, né? É o nosso caso Também Elas Às vezes a gente Se Por exemplo Elas fazem perguntas demais E às vezes a gente não quer responder Chega o tempo que a gente quer que elas perguntem Que eles perguntem Que eles nos contem tudo Mas como não foi vivenciado isso No decorrer desse relacionamento Isso não foi trabalhado Isso não foi marcado neles Na trajetória Não vai acontecer mais lá na frente Aí a nossa cobrança é Por que não me procura? Por que não fala comigo? Porque talvez a gente não tenha sido Essa pessoa, essa mãe, esse pai Que deu esse exemplo De abertura para comunicação Conta comigo, confia em mim Conversa comigo Aí uma coisa que eu falo com os pais Ministrando para a paz É que o Espírito Santo falou comigo Vocês oram errado Vocês pais oram errado Vocês pedem Senhor Ajuda o meu filho a ser um ótimo filho Mas eu quero te ensinar uma coisa Comece a pedir diferente Como Senhor? Me ensina a ser uma melhor mãe E você vai ver Como é que a criação do seu filho Como é que a convivência com o seu filho A construção do seu filho Vai mudar Até porque Muitas vezes Nós nos cobramos muito Nós achamos que nós temos que ser Pais perfeitos E nós não somos Nossa, não dá Nós não alcançamos aquilo que nós Tanto gostaríamos Que acontecesse Mas Deus dá a graça Dá a orientação Para que a gente possa realmente transmitir E eu queria até falar do meu filho também Fala 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 O meu Samuel Que veio assim No tempo certo Para mim Como ela falou É uma questão de aprendizado Nós aprendemos a ser Pais Mãe Pai ou mãe Todo dia Continuamos A gente cultiva Isso que a gente cultiva Ao longo da vida Nós vamos colher Então nós vamos ver filhos Amadurecidos Porque nós ensinamos O nosso filho A ser amadurecido A amadurecer A ser filhos firmes Emocionalmente É algo que a gente muito Vê assim Infelizmente No nosso trabalho No nosso dia a dia Como psicopedagoga A gente acompanha Infelizmente Essas questões De desestabilidade familiar Através dos crianças Dos filhos Que chegam para a gente Então você quer conhecer Realmente como está O dia a dia Dessa família Pede para a criança Fazer um desenho Sobre a sua família Nós começamos assim Muitas vezes a terapia Fala um pouquinho Sobre a sua casa Sobre a sua rotina Então aí a gente vê Como realmente O que está sendo cultivado No coração dessa criança O que ela vai ser Realmente no futuro É verdade É verdade Outra coisa que eu achei interessante É claro Quando a gente tem uma filha Ela acaba se espelhando Muito na mãe E quando a gente tem um filho Ele se espelha muito no pai Mas não é exclusivamente Um homem Um filho Um homem Precisa daquele Ponto de vista E daquele Toquezinho da mãe E Uma filha Precisa daquele Daquele modelo masculino Daquele homem Daquele pai Daquele super herói Também Como então a gente Encontra o equilíbrio Entre isso Para não ficar Como dizem Dizem gente A linguagem popular É aquele filho Mamãezado E aquela filha Mais Meninona Digamos assim Qual é o equilíbrio aí? No caso Por exemplo Vou dar o meu exemplo Nada melhor Meu filho Como a sua filha Adora uma cozinha Eu acho isso ótimo Não vou dizer não Isso é coisa de mulher Jamais Vamos lá Vamos trabalhar Isso sim É você trazer Uma normalidade Porque você não pode dizer Que isso é só coisa de mulher Que existem coisas Que são realmente para a mulher Mas você tem que trazer Caso da cozinha Exatamente O que não é Então tem coisas Que você pode sim Ensinar o seu filho Demonstrando A diferença No dia a dia Você sendo uma mãe Verdadeira E o pai Um pai verdadeiro Com uma postura de pai Então isso tudo Também está referente A questão da postura Legal Porque a mãe Ela tem que saber Ser mãe Então entra a questão Da construção familiar Então essa construção familiar Que muitas vezes Os filhos não veem Em algumas famílias Porque não tem A ausência do pai Ou a ausência da mãe Então a gente até Costuma dizer A mãe Ser mãe e pai Isso não existe Então a gente tem que Definir isso para a criança Desde o início Ensinando a criança O caminho que ela deve andar Perfeito Então aí sim Aí ela vai ser Vai ter uma construção E esse ensinar No caminho que a Bíblia fala Que o Senhor fala É justamente Essa convivência É lado a lado É andar junto É nessa convivência Nessa rotina Como é que eles vão aprender Se você não está presente Se você não é presente Se você como mãe Não for presente Se eu não for presente Ele vai ter o molde De outra pessoa Lá em casa Como o Lindomar disse Eram três meninas Então as meninas Colavam comigo Tinha aquela história Do pai O protetor E tudo O brincalhão Mas Caminhavam mais comigo Então eu fui entendendo Essa responsabilidade Eu não preciso ser perfeita Mas eu preciso entender Que agora eu ocupo Um papel de responsabilidade E eu preciso começar A me autoanalisar E as crianças Vão pontuando isso Esses defeitinhos nossos Que podem ser moldados Aperfeiçoados Com a ajuda do Senhor Quando veio o Tom Lindomar já queria Não Já estava acostumado Com as meninas Ali juntinho da mãe Eu falava Filho Agora é com você E a gente sabe Que nos tempos antigos Os judeus falam muito Sobre isso Em que a criança Ia sendo construída Dessa maneira As meninas Ficavam sempre Junto com a mãe E os meninos Sempre colados Com o pai Para justamente Pegar um pouco mais Desse papel Que ele exerce Que ela exerce Porque a gente Precisa entender Que há uma diferença Como a nossa querida Anabel falou Do papel masculino Do papel feminino Foi instituído Porque um completa o outro Então a minha preocupação Foi justamente essa Então quem toma mais banho Com o Tom É o Dom O Tom já percebe As diferenças Anatômicas Ele precisa Se identificar Com isso E ele Abraçou Esse papel Depois de Sei lá Quantos anos 20 anos Por aí Mais ou menos Mas entender isso Que chegava o tempo Eu tenho a minha importância Como mãe Mas que Agora Quem precisa Estar ainda mais junto Para poder ser moldado Nessa área masculina E deixa eu só dizer uma coisa Sou filha de pais separados Cresci como mãe Não cresci como papai Mas se fosse um menino Precisaria e buscaria Uma figura masculina Para poder me identificar E na ausência Dessa figura Esse vácuo É que às vezes Geram problemas Na identidade Eu também fiquei até Assim que chegou o Tom A alegria total Porque eu imaginei Vai vir outra menina Porque já tenho três meninas Vim outra vai fechar Mas chegou o Tom Então foi uma alegria muito grande E já estava acostumada Deixar com a mãe Foi tudo criado Depois a Kelly Me botou na responsabilidade Aí eu despertei Falei não Então tem sido Uma experiência assim Maravilhosa Maravilhosa para mim Dá esse espaço Isso é crítico para uma mãe Porque a gente quer Abraçar a mãe E ela me ajudou A entender isso E como foi falado A Kelly falou sobre o judeu Quando as crianças Crescem tudo junto com a mãe ali Mas com quatro anos O menino é separado Para ficar com o pai Para aprender a profissão Para poder aprender Já começar a acompanhar Diretamente As meninas Ficam com as mães Para aprender Os trabalhos domésticos Mas essa importância É muito grande Ensinar Porque eles dizem assim Ensina seu filho Uma profissão Para que amanhã Não seja um salteador Nas estradas Isso é sério Então vou se ensinando Desde criança E a criança Ela percebe Eu estava De agitado Correndo Aí meu filho Pai O senhor está brabo? Não Estou brabo não Mas por que o senhor está assim? Ele fez a sobrança Eles vejam as bonequinhas Assim E assim Eu falei E o senhor não está assim? Aí eu Na hora Eu falei Não, não Estou brabo não Estava correndo Estava por causa do trabalho Não, meu filho Mas o senhor está bem assim Com a sobrança Aí eu Como percebem? E depois de seis anos Parece que a criança Ela tem toda Ela consegue armazenar tudo Tudo assim De ensinamento De ser bem tratada em casa De ter carinho De ter afeto Porque depois disso É mais difícil Você conquistar uma criança Com sete, oito anos Não, é interessante você falar isso Porque existe uma fase Do crescimento Do amadurecimento Onde a criança retém mais É Então Essa fase É a fase que a criança Tem que ser mais estimulada Por isso Que a gente vê Na alfabetização A alfabetização Nessa faixa etária De seis Sete anos Porque é a fase Onde a criança retém mais Entendi Então Imagina Ela passar por um momento Na sua vida Onde ela não tem referências Onde falta Faltam exemplos concretos E hoje a gente está vendo Crianças crescendo Para serem Completamente A gente vê Um crescimento Da geração Y E às vezes A gente não entende Por que E não pensa Em voltar A infância Dessa criança E ver o que faltou Ali É interessante Só concluindo Essa questão Porque por exemplo A gente fala Para os nossos filhos Não pode ficar muito tempo No celular Não pode ficar muito tempo No computador Mas nós mesmos Muitas vezes Nos pegamos lá Tendo que trabalhar Às vezes E tirando O nosso momento De atenção Para eles Para fazer o que a gente Falta dele Não pode ficar Tem atenção Mas só está presente Aí às vezes As pessoas perguntam Mas o que é Exemplo Para um filho É aquilo que a Anabel Disse no início É o que você é O que você demonstra Para ela Todos os dias Esse é o exemplo Cobrar que ela seja Cobrar que ela faça Por exemplo Cozinhar Então eu lido Com mães que cobram Minha filha já está Com 19 anos Sua filha cozinha Quer A minha filha vai casar Então Eu convivo com elas Mais próximo Na cozinha Porque eu quero Que ela assuma A cozinha dela Quando ela casar Pela minha filha Fazer um arroz Um feijão Um ovinho Um ovinho Quase Como que vai aprender Mas eu não sei cozinhar Pede para a sogra ajudar Perfeito Aí quando chega Nessa idade As mães falam para mim Mas a minha filha Não sabe fazer nada É um absurdo Mas sabe o que acontece A gente coloca a criança Como você falou Para fora da cozinha A menina Não Corta a cebola Está tudo errado Deixa que eu faço Sempre deixa que eu faço Ela não vai aprender E o que vai acontecer É quando você precisar dela Não vai ter Ela vai dizer Eu não sei fazer Porque eu ouço das meninas Ou nem vai se interessar Mas minha mãe nunca me ensinou É Perfeito A gente vai para um break Mas já já a gente volta Com mais espaço feminino Bebe uma água E volta Que hoje o programa está Está quente Segura aí www.expliquei.com.br Atenção Está certo No final é aquele Não é isso? Isso Tá Cinco Quatro Voltamos E agora sim Da cozinha Estou aqui com a Caroline Que agora já é na intimidade Esse negócio de Caroline Alves Eu falei no início Mas agora a gente já Pode chamar de Carol Está em casa Não, estou em casa Entrou na minha casa Na minha cozinha Tem que ser muito íntimo Gente Pelo amor de Deus Agora então Estou com a Carol Vamos aprender a fazer O sorvete cremoso De limão Que a gente viu no início Ela prometeu que era fácil Rápido Bora ver Para a gente fazer ainda Para o jantar Olha A questão é muito simples Eu gosto de receitas fáceis Ah, adoro Não gosto de complicação na cozinha Perfeito É o tipo de receita Que dá para fazer com seu filho Olha aí Com sua filha Fica a dica para hoje Fica a dica Perfeito Não tem isso de Não tem fogão O que já não Gera aquela Aquela preocupação Não precisa de faca Nada disso Eu coloquei Tudo explicadinho E a gente vai começar a fazer Vocês vão ver a rapidez Que eu vou fazer isso aqui Então pega aí um papel E uma caneta E anota Junto aqui com a Carol E comigo O que a gente precisa Para fazer O sorvete cremoso de limão Para esse sorvete Nós precisamos de Seis iogurtes gregos Sabor natural Um pacote de biscoito Tipo Maria Dois limões E raspas De limão A gosto Bem, eu não preciso dizer Se você não teve tempo De copiar isso aí Porque foi tão poucos Os ingredientes Que com certeza Não vai ter problema Mas se de repente Você gostou da receita E gostaria de indicar Para alguém Que não assistiu Daqui a pouco Esse espaço feminino Vai estar lá No nosso canal do Youtube Youtube.com Barra Boas Novas Oficial E também A receita No nosso site www.boasnovas.tv E lá dá para pegar tudo É bom que no Youtube Assiste, pausa, assiste de novo Até E precisa de um papelzinho Bem pequenininho Só para não estar Menor que o meu aqui Então vamos lá Carol Vamos fazer esse sorvete Olha, aqui eu já coloquei o iogurte É garrafa É copinho Eu compro potinho mesmo Ele já tem uma consistência Ele já é mais dourinho É importante ressaltar Que o sorvete Ele não vai ficar com cara de sorvete Que a gente compra no mercado Ele vai ter um gostinho assim Vai ter uma textura de creme Com uma cremosidade maior E assim Essa é uma receita super prática Porque você consegue montar De inúmeras formas Você pode colocar em uma tacinha Você pode até inventar Uma torta de limão mesmo Com esse creme E o legal é que aqui A gente está fazendo de limão Mas de repente pode substituir Por outras frutas Morango Perfeito Não, você coloca o morango Faz um suco maracujá Fica uma delícia Com certeza Fica até uma dica aí Para o lanche da escola É perfeito É só avisar a professora Para botar na geladeira E ó Está feito o nosso sorvete Sem muito açúcar Sem muita preocupação É O próprio iogurte Ele por ser natural Ele já não leva Tanto aditivo químico Legal Então você coloca o iogurte A gente vai bater um pouquinho Esse iogurte Ok Dá uma encorpada nele Exatamente Legal Simples assim gente Jogou aí dentro E bate Opa Acho que é aqui Que tem que encaixar Vai Agora vai Isso E um pouco pouquinho. Rapidinho. Isso, agora eu vou colocar o suco, aqui tem o suco de dois limões, mas a gente, você pode assim, ir ajustando conforme o seu gosto. Se você quiser um pouquinho mais ácido, bota um pouquinho mais de limão, um pouquinho menos, e aí você vai ajustando conforme realmente o seu gosto e o gosto das pessoas que forem comer. O limão é grandinho ainda, bastante suco esse, gostei. E o bom assim, eu espremi, fiz o suco de limão e já aproveitei para colocar as raspas aqui. Raspei ele, as raspas do limão que a gente vai usar para decorar a nossa sobremesa. Fica legal, fica legal. Bate de novo. Eu já vou bater com os biscoitos. O que eu fiz com o biscoito? Eu piquei ele bem grosseiramente, ó. Assim, com a mão. Não precisa de faca, não precisa seguir um molde, ter um padrão, nada disso. Olha, imagina a criança. Tem uma coisa boa para a criança fazer, né? Criança fazendo isso aqui. Isso é terapêntico. É festa. É festa para eles. Ó, bem grosseiramente, bem rústico mesmo, a gente vai colocar. A gente coloca um pouquinho. Vai dar aquela crocânciazinha, né? Ó, gente, toda cozinha acontece isso, tá? Pelo amor de Deus. Faz parte. Faz parte. Vamos voar. Deu aquela crocância aí, só com esse biscoitinho, né? Exatamente. E olha, essa receita é super curiosa. Eu estava viajando e provei um sorvete. Eu falei, eu sei fazer isso. Adoro, eu sou muito dessas. Eu sei fazer isso. Cheguei em casa, comprei o iogurte, o limão e o biscoito e fiz o meu sorvete. Óbvio que ele não fica com a textura de sorvete industrializado, porque eu não coloco aqui nenhum aditivo para estabilizar, né? Nenhum estabilizante, nada assim. Mas também se você quiser colocar em casa um pacotinho de gelatina incolor, também pega uma textura um pouco... Ele fica um pouquinho mais consistente. Eu particularmente adoro ele cremosinho, assim, porque eu acho que por ser de limão ele é leve, né? Então pede essa textura mesmo mais cremosa. Pronto. Só. Rapidinho. Ah, gente, com certeza dá para fazer em casa. Olha isso. Dá aí um zoom. Eu sei que vocês não conseguem sentir o cheiro em casa, mas aqui tá bom. Vai para a geladeira, o que a gente faz agora? Agora, daqui, a gente vai colocar na geladeira, né? E ele vai adquirir uma consistência. O que a gente pode fazer agora é colocar já montando ele, ó. Ai, gente, olha esse copo. E aí, eu gosto sempre de brincar com as formas que a gente monta uma sobremesa. Camadas, né? Eu posso, ó, colocar o nosso biscoitinho embaixo. Hum. Foi. Acho que eu tenho que tirar tudo, tronco. Agora lá. Ah, essa modernidade ainda não chegou na minha cozinha. Gente, é a minha cozinha, né, gente? Essa modernidade não chegou ainda. Olha a textura cremosa. Olha, gente. Pelo amor de Deus. A boca já enxergada aqui. Aí põe. Faz aquelas camadinhas, né? Exatamente. E, assim, é bom que a gente mexe bastante com textura. Isso é ótimo pra criança. Porque a criança vai entendendo aquela textura no próprio paladar dela, né? Vai falando, opa, isso aqui é líquido. Isso aqui é mais cremoso. Isso é ótimo pra inteligência deles. Olha. E aí, dependendo da forma que você quiser, vai já tomando. Olha. Indo pra geladeira, claro, vai ganhar mais uma consistênciazinha, né? Com certeza. E aí, o tempo de geladeira é muito relativo, né? A gente coloca, assim, eu costumo fazer em casa, eu gosto só de colocar ele pra gelar, ficar bem geladinho e comer ele gelado mesmo. Legal. Tem gente que já gosta mais dele mais congeladinho também, assim, já com aquela coisa um pouco mais, quase congelada mesmo, bem geladinho, como se fosse um sorvete mesmo. Pode ir pro freezer, então? Pode, perfeito. Legal. Pode, não tem. E aí vai muito do paladar. Eu gosto de receita assim. Que você pode chegar em casa e você, parece que você faz a sua receita. É. Com o que tem em casa, né, gente? Exatamente. Não tem que ir pra um lugar especializado, comprar coisa difícil. A cozinha não precisa ser assim, a cozinha tem que ser descomplicada, porque se a cozinha tá muito complicada, a gente corre dela. É verdade. Vou colocar na geladeira agora. No final do programa eu volto pra gente experimentar como ficou. Carol, obrigada. Vou deixar você com a água na boca mais um pouquinho, mas eu prometo que no final a gente volta e mostra como ficou. Segura aí. Voltamos com o Espaço Feminino, já conversamos um pouquinho, já aprendemos a fazer um sorvete gostoso e fácil. Daqui a pouco você vai ver como ficou e agora voltamos pra mais bate-papo. Lembrando que a receita tá lá no nosso site, no nosso canal do YouTube, bem como os contatos de todos que estão aqui na nossa sala, na nossa cozinha hoje, dividindo também o espaço com você que está em casa. Távamos conversando, se você ligou sua TV agora, sobre ser exemplo para os filhos. E a gente sabe que brigas na família são uma coisa normal. A gente pega um homem e uma mulher que, por si só, por definição, já são diferentes. Aí traz criação diferente, culturas diferentes e juntar não é a coisa mais simples e a gente não está aqui para fantasiar, não existe família perfeita e não existe família sem conflitos. Como então a gente equilibrar isso ou tentar fazer de um jeito que isso não afete os filhos? porque eles, querendo ou não, sentem e podem se sentir culpados ou até envolvidos demais e se tornarem moeda de barganha até numa briga, né? Isso, muitas vezes, a gente tem que entender que isso não depende somente da criança, né? A gente vê que a criança, ela foi colocada na família, Deus permitiu que ela entresse naquela família, né? E, assim, muitas vezes, essa dificuldade de comunicação, como já foi falado, de interação, isso depende de um equilíbrio dos pais, não é verdade? Depende desse equilíbrio, dessa busca para melhorar. Então, a pergunta que eu faço é, nós queremos ter filho como nós ou melhor do que nós? Legal. Então, essa é uma pergunta interessante. E isso é algo que a gente tem que cultivar, como já foi falado, ao longo do tempo. Então, assim, tem que ser trabalhado isso, muitas vezes, num convívio familiar de relacionamentos. Os relacionamentos são importantes na construção dessa criança, na construção dessa família. Então, a forma de falar, a forma de agir, a forma como você vai educar, de uma forma tranquila. Aí você pensa assim, mas eu posso disciplinar o meu filho? Então, pode. A palavra deve, porque a disciplina, ela depende do caminho que você vai mostrar, o caminho correto. Então, isso é disciplina. Você vai corrigir, disciplinar e orientar. Então, isso é importante. Então, você ser espelho no seu relacionamento com as pessoas que convivem na família, que muitas vezes, como já falamos, não são só os pais. Então, às vezes, a gente vê um relacionamento entre os pais, ok. Mas e o familiar? E os demais familiares? E o seu trabalho? Então, na verdade, é um conjunto de fatores. Então, você, como exemplo hoje, eu posso dizer, eu como exemplo hoje, eu tenho que cultivar o meu bom relacionamento para que o meu filho veja isso. Ele participe disso na minha vida. Seja parte, né? Seja parte de um equilíbrio em todas as áreas. Então, esse relacionamento entre marido e mulher, pai e mãe, enfim, os avós. Então, a gente vê aquelas famílias onde, muitas vezes, o pai não pode ir, o filho não pode ir na casa da mãe, do pai que não vai na casa da sogra e fica aquele problema e fica falando mal da sogra dentro de casa. Então, isso é arriscado. E ela vai levar, querendo ou não, que ela só leva para a vida, né? Carrega. Como a Kelly falou, a família da Kelly também separados. A minha família também é pais separados. E, com certeza, vem muitas brigas. Muitas brigas. Vem terríveis. Mas, às vezes, a gente escolhe assim, não, mas não quero isso para a minha família. Então, aí, não é só você não querer, você tem que se esforçar para isso acontecer. E os filhos percebem. E, assim, falamos também, a família não é perfeita. Às vezes, a gente... Claro, acontece, né? Até, assim, a criança fica vendo. Mas, assim, o mais importante nisso, eu percebo, é a forma do perdão. Às vezes, se alterou, não deixa passar. A palavra de Deus diz assim, não deixa passar o sol um dia para o outro dia pedir perdão. No mesmo dia. Aconteceu. Você não ama a sua esposa? Não, e, às vezes, é assim, né? Para brigar, a família inteira tem que ver. Na hora de pedir perdão, tu não pede perdão na frente de ninguém. Ou nem pede, né? Exato. Porque a criança veja, claro, que existem os problemas, mas ela também vê a gente encarando e resolvendo esses problemas. E é uma maneira de continuar dando um bom exemplo. Dando um bom exemplo. Que custa muito. Na hora... Que custa. Na hora, tu pede. Porque, assim, o relacionamento de intimidade não dá para ser maquiado. Com certeza. Quem está dentro de casa, convivendo todo dia, se vendo todo dia, e vendo não só as ações, mas as nossas reações, não dá para maquiar. E é impossível de vez em quando, uma vez ou outra, acontecer um... Sim. Ah, vai acontecer. Sim. Mas essa coisa de que, como a nossa irmã falou, e quando o Lindomar também falou, essa coisa de estar preparado também, para um ajudar o outro. No caso, os pais, os responsáveis, né? A gente precisa ter essa consciência de que não somos perfeitos, mas que podemos ser aperfeiçoados. Legal. Moldáveis, né? O que é que você está disposto, é a minha pergunta para nós pais, o que é que estamos dispostos a fazer para podermos ser os melhores exemplos para os nossos filhos? Uma das coisas é justamente assumir os nossos defeitinhos, mas não é assumir para colecionar e botar na estante e saber o defeito, mas saber... Não dá, não está sendo bom para o meu filho. Isso não está sendo bom. Essa maneira de reação. Amor, vamos... A gente falou alto demais, aquele dia. Você não acha que a gente gritou. Você fez uma... E a criança vai começando, às vezes, a ficar violenta e também temerosa. Será que minha família vai se romper? Meu pai vai embora. Fica uma criança também segura. Eu, com sete anos, já estava no consultório com psicólogos, meus pais separados. E essa coisa que a senhora citou no exemplo do desenho, foi uma maneira de descobrir. Mas não era que eu era o problema, que era isso que a mamãe dizia. Essa coisa de culpa, ela é o problema. Com uma psicóloga, minha mãe descobriu que o problema não era eu. O problema estava no relacionamento do casal. Essa questão de você instruir o seu filho, que na vida, como dizem, nem tudo serão flores. Passar por dificuldades e entender. Na vida, tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Exatamente. Então, por quê? Porque a criança vai sendo preparada até para passar por momentos difíceis. Então, quando ela entende que não é uma família perfeita e estamos tentando fazer o melhor por você, nós estamos tentando e nos esforçando para ser o exemplo. E nós estamos, no momento, vivendo isso, mas não gostaríamos que você vivesse. Então, nós vamos trabalhar para que isso não aconteça. Então, a criança, ela vai sendo preparada também para enfrentar as dificuldades, as lutas, porque virão. Não é verdade? Ninguém está imune a isso, né? Também tem outra coisa que eu acho muito interessante, porque a gente, quando tem um filho, a gente quer ter essa intimidade com o filho, quer que o filho seja amigo, quer que o filho fale tudo. E, às vezes, a gente passa a tomar uma atitude mais de amigo e deixa um pouco de ter a atitude do pai. E, claro, que não é ruim, não é problema ser amigo do filho, não é problema ter intimidade com o filho, um bom relacionamento. Mas o nosso papel também é esse de disciplinar, de, enfim, dar limites. Então, qual é o equilíbrio aí? Quando é que a gente está falhando e sendo mais amigo do que sendo pai e mãe? Eu acho que é um desafio muito grande. Como a gente já disse, você disse no início, sabiamente, nós não nascemos sabendo ser. A gente se propõe a aprender, a caminhar dentro disso aí, dessa atmosfera diferente, que é ser pai, ser mãe responsável por outra pessoa. E uma hora você vai se descobrir mais amigo. E, de repente, você vai querer chamar atenção e você vai sentir que ele não te respeita, não aceita aquele puxão de orelha, aquela repreensão. E aí você vai começar a perceber, eu pelo menos vivi isso, as quatro vezes que estou vivendo, de, eu falo sempre, eu estou aprendendo. Claro. De perceber que, ô, 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 peraí, agora é a mamãe que está falando. É esse desafio. Continua sendo amiga. Amiga quer o quê? Aquela que dá acesso. Pode falar o que for. Eu digo para as mães assim, mesmo que ela diga que ela está aprontando muito, Aguenta, amiga, morde a boca Mas não grita logo no início Porque senão nunca mais ela te conta um segredo É um desafio, Tereza Mas é possível a gente viver se a gente quiser aprender As mães falam assim para mim Mas eu não sou amiga da minha filha Eu sou mãe E eu aprendi com o senhor o seguinte Ele certa vez falou, eu não chamo Jesus disse, eu não chamo vocês de servos Eu chamo vocês de amigos Então, se ele que é quem é O Todo-Poderoso, ele me dá acesso Não só para ser alguém que o serve Alguém que está disponível para ser um instrumento na mão dele Mas alguém que também tem intimidade com ele Porque eu como mãe não posso ser alguém amiga E ao mesmo tempo ser a mãe do meu filho Perfeito E o nosso espaço feminino infelizmente está terminando A gente vai ter que marcar o parte 2 desse programa Porque o papo vai embora Eu queria chamar vocês para a gente ir até a cozinha E ver como ficou o nosso sorvete de limão Vamos lá? Fazer esse sacrifício, né? Eu acho que se a gente pudesse resolver esse programa A ideia de como ser exemplo para os filhos Para mim, acho que o melhor jeito foi aquilo que a Kelly falou no início É isso que a gente aprender a orar E pedir Deus me ensina a ser melhor Porque não adianta a gente Como se a gente já aprendeu aqui Que o filho é reflexo e é espelho dos pais Chega, gente Cozinha nossa Então a gente tem que mudar primeiro Para ver a diferença neles Sempre orando Buscando por eles Até que a gente tenha essa orientação de Deus Multiplicou esse negócio aqui Cozinha de mãe, né? E o mestre em paternidade Eu costumo dizer Que é o todo poderoso Você quer aprender a ser? Não aprendeu em nenhum livro? Pergunta para ele Como é que você faz? Ele vai te ensinar Uau Vamos experimentar então Eu vou passando bem Homem aí vai ficar O maior É Experimentar Porque aqui o negócio não é só para ver não, né gente? É para comer também Não é cenográfico É de verdade Como é minha cozinha Eu vou pegar aqui mais uma colher E vocês vão experimentando E me dizem Como é que ficou o nosso sorvete Primeiro E aí? Delícia Bom? Fantástico Dá para fazer em casa Excelente Até eu sei fazer agora É bom Não é muito doce Eu adoro essa receita Não E até criança, né? Até criança come Apresentação Focou aqui Linda Também esse carinho Mas o sabor está incrível Obrigada Como diz o meu avô A textura Que já está no céu A gente mistura O iogurte Com o biscoito Que vai amolecer um pouquinho No iogurte Só que é para o café da manhã, né? Nossa, isso é Perfeito Gente, eu queria mandar um grande beijo E agradecer cada um pela presença Enquanto a gente come aqui A gente vai ouvir música para terminar Lembrando que essa receita Os contatos dos nossos convidados Estão lá no nosso site E também no nosso canal do YouTube Foi um prazer Dividir mais essa tarde com você Daqui a pouco a gente volta Amanhã tem mais Espaço Feminino E você nos encontra também Nas redes sociais A gente termina com a música Ocupa o teu lugar, isso? Ocupa o seu lugar Daquele brima Vai lá, canta Mas a gente vai guardar O tempo aqui Até o próximo Espaço Feminino Um grande beijo Deus me chamou E me disse que um dia eu seria Das nações E prosperou minha casa Ele me escolheu Para julgar com excelência Conhecido fez o meu nome No meio do meu corpo Minha fé está no Deus Que nunca falha Mesmo quando parecia Ser meu fim Foi por amor Que gerou em minha vida Trazendo ao mundo A salvação Mulher se levanta Ocupa o seu lugar Mostra ao mundo A força do teu Deus